Hoje dia 13 de novembro é o dia simplesmente sensacional, porque saiu uma coisa que todos nós estávamos esperando que seria um MacBook Pro de 16 polegadas. Nesse vídeo eu vou trazer cada uma das características dadas pela Apple desse novo MacBook Pro e no final se vale a pena ou não você comprar ele, tem em vista que eu não testei e eu ainda não vi nenhum vídeo de um review, por eu estar gravando esse vídeo logo que eu cheguei em casa muito colado com o tempo que eu acabei de sair da escola, então eu ainda não tive tempo de ver os reviews. Bom, a primeira coisa que eu quero começar seria com as cores. As cores ainda são as mesmas do ano passado e o design seria o mesmo, então a gente vai ter silver e space grey. Depois a gente vai ter o que obviamente é o que chama mais atenção nesse modelo, que seria uma tela de 11 polegadas. Essa tela tem uma resolução de 3.072 por 1920, totalizando 227 ppi, que seriam pixels per inch, ele chega a 500 nits de luminosidade, o que seria um pouco mais baixo do que um iPhone 11 Pro Max, no seu brilho no máximo. tem uma tela de wide colors, que seria um pouco com HDR, onde ela consegue reproduzir uma variedade de cores maior, tornando a imagem muito mais bonita. A taxa de contraste não foi dita no site da Apple, mas eu acredito que seja uma taxa de contraste de um milhão para um, como todos os outros MacBook Pros deles, com esse mesmo display. E esse display seria de 60 Hz, mas você vai poder configurar ele 60 Hz, 59 Hz ou 48 Hz, dependendo do que você for querer. Isso é muito interessante para criadores de conteúdo que querem editar seus vídeos a 48 Hz, então eles vão, travam o display naquela taxa de atualização, para deixar um pouco mais fácil a visualização do programa. Em processador, a gente vai ter uma coisa simplesmente sensacional. A gente ainda tem o mesmo i7 e o mesmo i9 do ano passado, ou dos MacBook Pros de início de 2019. O MacBook Pro de entrada vem com um i7 de 6 cores, de 2.6 GHz de base clock, e podendo chegar até 4.5 GHz. E o MacBook Pro top de linha, que eu já vou explicar para vocês um pouco dessa minha denominação, ele vem com um i9 com 8 cores, que tem um base clock de 2.4, podendo chegar até 5.0 GHz. E aí você vai falar para mim, mas eu nunca vi um computador da Apple chegar a 5.0 GHz, porque ele é simplesmente um computador muito fino, o sistema de cooling dele não consegue dar conta de tantos cores, de tanta energia. Esse ano, as coisas podem ser um pouco diferentes, porque esse Mac recebeu um novo sistema de cooling, tendo um heatsink 35% maior do que o ano passado, e uma quantidade de ar que está passando por esse dia 28% maior. Ou, nesse caso, o termo americano, 28% mais airflow no sistema. O que pode resolver totalmente o aquecimento que o Mac estava tendo no início do ano de 2018, 2017 e 2016. E, junto com o undervolting que a Apple está fazendo desde o início desse ano nos seus Macs, a gente deve ver uma performance muito boa. Juntando, então, o sistema de cooling e o software que está fazendo o underclock no processador, fazendo com que esse use um pouco menos de energia, esquentando assim menos. De armazenamento, a gente vai ter uma grande novidade. O de entrada vai vir com um SSD de 512 GB soldado na placa-mãe, e o top de linha vai vir com um de 1 TB soldado na placa-mãe. E qual seria a diferença? A diferença seria o HD com maior capacidade, que pode chegar até 8 TB de capacidade, que é uma coisa que jamais visto antes, um HD de 8 TB, e que a Apple trouxe pela primeira vez no mundo do computador um HD. com uma velocidade simplesmente sensacional, passando ali dos 4 GB por segundo de download, e com um armazenamento simplesmente insano de 8 TB. O que mostra que daqui a pouco você nem vai precisar mais THDs externos, por exemplo, no seu computador, caso você seja um criador de conteúdo normal, porque você vai poder ter um computador com 8 TB. E esses 8 TB vão sair por 2 mil dólares. A memória RAM também teve uma grande atualização. Antes, a memória RAM máxima que o MacBook Pro de 15 polegadas conseguiria ter eram 32 GB. Agora, a memória RAM máxima são 64 GB. E todos os MacBook Pros de 16 polegadas vêm com 16 GB de entrada e no top de linha, o que já é muito interessante. Próxima coisa que teve uma grande novidade seria a placa de vídeo. Ano passado, a gente tinha visto a Radion 560X, a Vega 16 e a Vega 20 no MacBook Pro, onde a Vega 20 era aproximadamente 2 a 3 vezes melhor do que a Radion 560X, dependendo da aplicação que você testasse. Esse ano, a gente vai ter uma nova linha de placas de vídeo da AMD vindo para o Mac, sendo a AMD Radeon Pro. O MacBook Pro de 16 polegadas de entrada vai ter uma 5300M com 4 GB de memória RAM. O top de linha de entrada vai ter uma 5500M com 4 GB de memória RAM. E os dois podem atualizar até uma 5500M de 8 GB de memória RAM. Lembrando que essas 8 GB de memória RAM vão ser GDDR6, que ser a memória RAM mais rápida do mercado nesse momento. As entradas físicas são as mesmas do ano passado, tendo 4 Thunderbolts podendo chegar até 40 GB por segundo de troca de dados ou de download de internet. E esses 4 Thunderbolts podem ser utilizados também como 4 USBs 3.1 de segunda geração, podendo passar até 10 GB por segundo em dados. E lembrando que esse Thunderbolt, ele pode passar até 100 watts de energia. Então você pode carregar o seu Mac através de uma EGPU, que seria uma placa de vídeo externa, o que é muito interessante, porque vai tornar o seu setup uma coisa bem simplificada. E para criadores de conteúdo que querem esse MacBook Pro, caso eles utilizem o DaVinci Resolve, eles vão poder, com apenas um cabo, como todos os outros MacBook Pros, alimentar a bateria do seu MacBook, conectar na EGPU e daí a EGPU ir para um monitor 6K. Que esse Mac pode suportar até dois monitores 6K, 60fps ou 60Hz, o que é simplesmente sensacional. Levando em conta que ele vai estar suportando um monitor 3K, que seria a resolução nativa dele, ou até mesmo 2.5K, por ter a vertical de 1920 e o horizontal de 3072, mas ele vai estar suportando esse monitor em mais dois 6K, o que é simplesmente sensacional. E a bateria também tiveram uma grande novidade, sendo esse o computador com a maior bateria do mercado. Só para vocês levarem em consideração, o meu Alienware, que é dessa grossura, tem uma bateria de 99Wh, porque simplesmente não caber uma bateria maior dentro do computador. O MacBook Pro, que é dessa grossura, tem uma bateria de 100Wh, mais ou menos 13Wh maior do que a do ano passado. Esse Mac também vai vir com adaptador de energia, com 10W a mais. Então, saindo do ano passado de 87W, e desse ano de 96W de carregamento. Dando ao Mac um limite maior para ele usar energia, então o processador dele vai poder puxar mais energia, tanto o processador quanto a placa de vídeo, mas também ele vai poder carregar a bateria maior, mais rápido. Então, quais são as expectativas para esse Mac? Que a bateria dele dure mais em performance, e que ele tenha uma performance muito melhor comparada ao MacBook Pro do início do ano. Ele teve um redesign, mas não em si no design físico da lataria de alumínio dele, mas sim no design de teclado. O teclado dele ganhou três coisas novas. Primeiro, que ganhou uma Touch Bar com design um pouquinho novo. Ganhou um botão de ESC, que vai limitar o tamanho da Touch Bar, e ganhou uma separação entre o Touch ID e a Touch Bar. O que é simplesmente sensacional, eu acho que deu um look bem mais bonito comparado ao outro que tinha uma Touch Bar de cabo a rabo, de uma ponta a outra. Eu prefiro muito mais esse que tem um botão de ESC físico, uma Touch Bar como se fosse uma parte do teclado, uma barreirazinha bem pequenininha de alumínio entre a Touch Bar e o Touch ID. Ficou simplesmente lindo. E agora que eu estou falando de modelo de entrada, modelo top de linha, que seriam os preços desse MacBook Pro de 16 polegadas. Ele vai vir em dois preços. 2.399 dólares o de entrada, e o top de linha seria 2.799. Lembrando que esse top de linha, você ainda pode acrescentar muitas coisas. Quando eu estou me referindo a top de linha, eu estou me referindo a preços de entrada, que estão no site da Apple, sendo o mais barato de entrada, e o mais caro o top de linha. E uma parte que eu esqueci de falar, que é muito legal da Apple, seria como ela está percebendo que uma empresa grande, tem grandes impactos no mundo, e agora estão usando coisas reutilizáveis, como o alumínio do computador, ele é um alumínio 100% reciclável, e ela também parou de usar algumas substâncias extremamente tóxicas, como alguns metais pesados, como por exemplo, está aqui no site dela, afirmando que o MacBook Pro e o meio ambiente, que o backlight do display, ele não tem mercúrio, então ele é mercury free, que o vidro é livre de arsênico, que ele é BFR free, PVC free, que seria um plástico, barium free, que ele seria alumínio altamente reciclado, ele se encaixa com os requisitos da Energy Star, e ele é ranqueado, ele é avaliado com um EPAT Gold. O que isso daqui é muito interessante, que mostra como a Apple em si, quer melhorar o meio ambiente, quer ajudar a melhorar no meio ambiente, junto com a luta toda que está tendo, e isso daqui é muito interessante, porque é uma das únicas fabricantes, que usa uma tabelinha dessa, e que usa todos os materiais reciclados, como o alumínio altamente reciclado, e que parou de usar alguns metais pesados, com o mercúrio, em sua fabricação. Eu estou simplesmente abismado, com o que a Apple vem trazendo esse ano, tanto o iPhone 11 Pro, quanto o AirPods Pro, Beats Solo Pro, Tivemos Power Beats Pro, MacBook Pro, talvez no fim do ano, a gente ainda vai ter um iPad Pro lançando, mas isso daí é bem difícil, a gente vai ter um Mac Pro lançando, e um display para o Mac Pro. Então tivemos muitos dispositivos Pro, profissionais esse ano, e esse Mac, ele é mais um dispositivo totalmente profissional, que se você gosta do sistema operacional Apple, não quer um desktop, porque você quer portabilidade, quer uma duração da bateria, que seja muito melhor da do Windows, quer uma segurança de ter um Mac, ter uma bateria que vai durar mais tempo, tanto na vida útil, quanto na duração de bateria, como já foi citado, você não quer usar um Windows, mas ao mesmo tempo, quer ter aquela performance muito boa, na hora de editar seu vídeo, fazer sua renderização 3D, ou de até mesmo trabalhar, ou jogar games. Você vai ter isso, nesse MacBook Pro, de 16 polegadas. Se você é um pessoal normal, você vai poder comprar um MacBook Pro, de entrada, de 16 polegadas, ou até mesmo um MacBook Pro de 13 polegadas, que já é muito bom, e você não vai estar perdendo nada. Mas eu recomendo esse MacBook Pro de 16 polegadas, porque até agora que eu vi, ele é simplesmente sensacional. Muito obrigado a você aí, que está vendo esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essas são todas as novidades, desse novo MacBook Pro, e vamos que vamos para o próximo vídeo, depois, e vamos ver, se no fim, todo ano que vem, a gente consegue pegar um MacBook Pro, igualzinho a esse. e vamos lá. Obrigado.